Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. Tô iniciando ele num horário um pouco estranho, agora 11h15 da noite da minha terça-feira. Talvez vocês pensam que eu trabalhei a noite toda, mas eu não trabalhei. Recebi a visita de uma das minhas amigas e ela conseguiu abrir um boom, assim, na minha mente em questão do financeiro. Porque eu estou bem lascada financeiramente, bem lascada mesmo, tenho muita conta pra pagar. Contas, assim, desnecessárias, que não são minhas. Contas, assim, que, tipo, eu investi muita coisa em um terreiro, um local, tipo, que eu ia construir e tal. Que eu já não vou construir mais, então todo o dinheiro que eu investi foi em vão, perdi. Enfim, vida que segue, né? Então, bora. Bora focar aqui no meu trabalho, focar no meu canal. Tentar trazer vários vídeos aqui pra vocês, porque o canal, ele é monetizado já. Então, pra ele ser uma fonte de renda aqui pra mim também, pra eu conseguir pagar as minhas contas. Então, ajudem aí, dá o like, compartilha, comenta, deixa aqui um, nem seja um emoji aqui nos comentários, que ajuda muito na divulgação do canal. Pra, é, pro canal chegar pra mais pessoas, né? E focar agora no trabalho, pra pagar todas, minha meta é pagar todas as minhas dívidas, zerar os meus cartões de crédito, pra mim conseguir comprar minhas coisas tudo à vista. E eu quero investir, eu quero investir dinheiro pra ter uma reserva de emergência, né? Porque não existe nada pior do que você, é, precisar, tipo assim, você ter uma emergência e não ter um centavo. Então, bora, vou criar aqui as minhas metas, é, por escrito, tentar me organizar aqui financeiramente, focar principalmente em pagar as dívidas, e bora, que 2024 acabou de começar, e tem muito a nos oferecer, né? Então, é isso, vou tentar responder aqui alguns clientes, tenho arte nova pra fazer. Eu acho que eu vou dar continuidade nas encomendas também, tentar, eu já consegui finalizar uma por completo, que é o do Relião Menina, e eu já dobrei uma outra encomenda lá, que eu vou tentar finalizar hoje à noite também. Eu não estou com sono pra ir dormir logo, então, tipo, vou aproveitar para trabalhar, né? Porque tem encomenda pra entregar, graças a Deus, e eu preciso do dinheiro, então, bora, bora! Gente, sou louca? Talvez, mas, agora, uma hora da manhã, e eu não estava com sono, até então, agora, eu comecei a ficar um pouco cansada com sono, então... Vocês estão vendo? Agora, tipo, eu não vou forçar o meu corpo, eu vou lá deitar e descansar, porque, teoricamente, não precisaria ter feito isso tudo, mas, como eu não estava com sono, Eu preferi adiantar a minha produção, em vez de deitar e ficar olhando pro nada sem conseguir dormir. Então, ó, finalizei o kit do Relião, amanhã, ou melhor, hoje, durante o dia, eu mostro com mais detalhes, mas só pra mostrar pra vocês, que eu estou orgulhosa de mim, olha o tanto de coisa que eu fiz. Finalizei o kit aqui em 365 sorrisos, finalizei o kit da praia, e finalizei também o kit do Relião Menina. Então, temos quatro kits finalizados já, então, por exemplo, se eu quiser ir amanhã cedo pros correios, hoje cedo, né, na parte da manhã, já vou ter quatro pedidos pra levar. Fora que, além desses quatro já prontinhos, que só falta embalar, eu também já dobrei, ó, todo esse kit aqui, 365 sorrisos, então é só colar, então acho que eu consigo finalizar. Ai, ai, e é isso. Tô cansada agora, mas até então não estava. Tipo assim, tava animada, me deu a louca, e bora, tava animada pra trabalhar, porque a minha meta é conseguir pagar todas as minhas contas, todas as minhas dívidas, quero adiantar tudo, me livrar disso e começar a pagar as coisas vistas. E o que que eu preciso fazer pra pagar essas contas? Trabalhar. Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, bora fazer hora extra pra conseguir cumprir essa meta, né, o mais rápido possível. É isso, vou descansar agora, dormir um pouquinho. De manhã eu volto, tá bom? Gente, bom dia, agora é, deixa eu olhar aqui, 9h20 da manhã, hoje eu não fui pra academia de manhã, eu vou tentar ir depois do almoço, quando eu for levar as encomendas nos correios. Eu já tava embalando aqui, quase que eu esqueci de mostrar pra vocês. Finalizei aqui dois kits de etiquetas colar, um é de máquinas pesadas, de escavadeira, retroescavadeira, que esse aqui é o kit 1, e aqui temos o kit da Gata Marie, que é o kit 2 pra Esté. Então, já vou mandar mensagem pras clientes, pra elas poderem retirar, vai ter outras etiquetas ainda pra fazer, mas agora eu vou dar prioridade pra finalizar esse kit por hora. E é isso. E é isso. Oi gente, cá estou eu, no meu horário de café, ó. Fiz um louco mexido, vou tomar agora um cafezinho e depois voltar pra produção. Eu estava bem trechinha ontem, né, tipo, desde sexta-feira, na verdade, porque eu deixei algo e alguém me afetar de uma forma que eu não vou deixar mais, sabe? Então, ontem, a visita da minha amiga foi muito legal pra mim, tipo, é muito bom quando a gente tem pessoas, tipo, essa rede de apoio, né? Então, conversamos bastante, colocamos o papo em dia e consegui ter agora uma perspectiva de futuro, porque até então, todos os meus sonhos, tudo tinha ido ladeira abaixo, literalmente tudo. Então, por exemplo, sempre foi meu sonho de ter filho, sempre foi meu sonho de casar. Esse foi, sem dúvida, o meu maior sonho a minha vida inteira. Então, eu sempre sonhei em casar de branco, com aquele vestido rodado, aquele vestido de princesa. Então, tipo, foi um sonho que foi ladeira abaixo, sabe? E a única coisa que se manteve intacta foi o meu ateliê, que é nele que eu foquei agora nessas últimas, nesses últimos tempos, né? E aí, agora, eu consigo, consegui, tipo, criar novas metas pra mim. Então, minha primeira meta é, com certeza, pagar todas as minhas dívidas. Então, já tô trabalhando muito, mas vou trabalhar mais ainda pra que isso se concretize o quanto antes. E não quero mais, tipo, me endividar tanto. Óbvio que eu sei que a culpa, tipo, não foi, teoricamente, toda minha, mas, enfim. Vou me policiar pra que isso não aconteça novamente. E vou começar a fazer investimentos, tipo, coisa que eu já fazia antigamente, mas que eu parei. Não sei exatamente o motivo, mas eu parei. Então, eu quero montar minha reserva de emergência. Quero realmente investir o meu dinheiro pra garantir a minha aposentadoria no futuro, por exemplo. E é isso. Vou tomar meu cafezinho agora. E aí, depois, bora voltar a trabalhar, né? Porque pra pagar as contas, eu preciso trabalhar pra conseguir juntar meu dinheiro. E aí, depois, bora voltar a trabalhar, né? E aí, depois, bora voltar a trabalhar, né? E aí, depois, bora voltar a trabalhar, né? Gente, vim dar uma dica aqui pra vocês de como fazer o nome ficar, assim, curvado. Muita gente, talvez, já sabe, mas outros não. Eu aprendi isso não tem muito tempo. Aí, normalmente, quando eu preciso fazer, eu faço, tipo assim, um círculo normal, né? Tipo, assim, aí eu coloco o nome aqui por cima. Só que esse, ele não é um círculo, ele é, assim, todo coisadinho. Aí, o que que eu fiz? Eu desenhei um círculo, aí eu cliquei duas vezes pra editar ponto, aí eu fui editando, assim, do jeito que eu precisava, né? Então, se vocês repararem aqui, ó, ele tá todo, assim, desigual. Aí, eu escrevi o nome, deixa eu até voltar aqui pra vocês verem. Eu escrevi o nome e coloquei ele na... Ó, deixa eu voltar. Assim, ó. Ó, eu escrevi o nome, tá vendo? Aí, início, eu clico duas vezes nele e puxo ele aqui pra baixo. Ó, ele ficou errado, peraí, deixa eu voltar mais. Agora, ó, deixa eu tirar ele. Ó, ele tá reto, tá vendo? Então, pra colocar ele pra lá, o que que a gente faz? Clica duas vezes, aí pega nesse negocinho aqui, que eu não sei o nome, e arrasta ele pra cá. Pra ele ficar por cima, ó, aí tem como a gente ajeitar, pra ele ficar certinho. E aí, quando eu coloco ele pra cá, ele não fica certinho ainda. Ó, se a gente for dar um zoom, ele não tá certinho do jeito que deveria. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou editar os pontos, eu vou clicar duas vezes em cima do meu círculo. Ó, que aí ele vem aqui com a edição de pontos, e aí eu ajeito do jeito que precisa, ó. Esse daqui eu vou abaixar um pouquinho mais, esse daqui também, esse aqui eu vou levantar um pouquinho, e assim a gente vai ajeitando. Ó. Deixa eu ver agora. Agora sim, ficou certinho, tá vendo? É assim que eu faço pra, é, colocar o nome assim, de forma curvada. Aí, pra, é, tirar esse círculo, que ele tá grudado agora, né, eu clico aqui em desagrupar. Eu vou desagrupar o nome, então não vai ter como editar o nome mais, só que aí ele desagrupa aqui também. Eu posso só excluir o meu círculo, e o nome vai ficar certinho. Aí é só agrupar, tudo com Ctrl G, e vai tá certinho. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto